Um, dois, três É o quê? É parede que fala, né? Parede que fala, é O uísque fala, né? É lama que fala, é Tira essa banha do chão Toma a cheira Feira Que swing é essa, meu Deus? Que swing é essa, meu Deus? Que swing é essa? Chama no swing Eita Tamo com cola